E ó, quem também demonstrou talento com a criançada, mas nesse caso não com os filhos, mas com os netos, foi Chororó da dupla com o Chitãozinho. Eu achei muito bonitinho, né? Foi muito legal, né? Ele tem um talento. Sim, tem um talento. Além de cantar, igual um passarinho, igual o Kito, ele também tem o talento de marcenaria. Ele tem uma oficina na casa dele, só pra fazer uns objetos de madeira, as coisinhas que ele coloca... Ah, que bom que na marcenaria ele vai fazer objetos de madeira, né? Eu achei que era de ferro. E eu fiquei preocupado. Como chama a oficina que faz objetos de ferro, Judite? Ferralheria. É, o marcenheiro que é serralheiro. Ué, não entendi nada. Ai, que horror, gente. O pessoal escapou, assim, o moço aqui. É, tá bom, então. Tá perdoada. Obrigada. Tem o vídeo dele? Tem, olha que bonitinho. A madeira, né, que eu mostrei, saiu esse banquinho aqui, que eu fiz pra ele lavar minhas mãos. Ai, olha. As infeições, principalmente pra alcançar a pia, né? Aí, esse é o protótipo, eu fiz mais dois. Esse é aqui de casa. Fiz um pra cada um deles, os meninos. E aí, o Theo ganhou esse caminhãozinho aqui, ó. Andou pintando. E aí, o Otto também queria. Aí, só tinha um. Falei, não, deixa, não precisa brigar. Vou fazer um pra você. Aí, eu vou fazer esse daqui, ó. Olha, tem até um volantinho. Esse é bem legal. Olha lá. Eu fico imaginando o seguinte, Júti. Eu acho que o Júlio podia construir alguma coisa pra esse vídeo. Não é o mesmo. Tá difícil, não tem show, não tem mais nada. Muito difícil. Estão construindo caminhãozinho de madeira. Estão fazendo banquinho. Fez um banquinho, só que é um protótipo. Parece que ele gosta da NASA. É, você viu? Esse é o protótipo. Fica aqui em casa, porque os outros dois já foram pra casa deles. Ah, eu achei muito bonitinho. Meu pai fazia também naquela época. Quando eu era criança. Será que o Padilha também não tem o que fazer? Por quê? Porque ele também faz coisa de madeira. Ah, não, mas é que o nosso senhor, responsável pela engenharia, que é outro talento que ele tem, né? Mas ali, quem vai imaginar que o Chororó vai fazer esse tipo de coisa? Ah, é verdade. Mas o Padilha tem talento com madeira? Sim, tem, tem. Muito bom. Ai, que legal. Ele fez um Espírito Santo que eu coloquei lá em casa, na porta, assim, lindão. Qualquer dia eu mostro a foto aqui. Sim, muito legal.